A Igreja do Nazareno, na cidade da praia, apela aos cabo-verdianos a uma comemoração alegre e responsável, mas sobretudo que seja um momento para pensar a vinda de Cristo e o exemplo que Ele deixou aos cristãos. Nesta época do Natal, nós queremos deixar uma palavra de encorajamento para todos os cabo-verdianos e alertar para o facto de que Natal é o nascimento de Jesus Cristo e é importante que celebremos o Natal de Cristo, tendo Cristo no centro. Há muita festa e tradicionalmente desejamos boas festas, mas eu apelo que concentremos mais na vinda de Cristo e no impacto da sua vinda ao mundo e na mensagem que Ele veio trazer. Quando há um bom relacionamento com Deus e quando temos um relacionamento saudável com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo, com as instituições e com o nosso país também será um relacionamento muito melhor. Então o apelo que eu faço é que centremos a nossa atenção naquele que veio para nos salvar e celebremos com muita alegria a sua vinda ao mundo. Tchau.